Difícil te dizer adeus, já tinha esse sorriso sempre agravado na memória O mais querido da Bahia nos trouxe tanta alegria, mas foi alegrar o céu agora Passou o rodo no coração aqui de uma multidão que admire e tanto ama você Nosso pequeno grande homem J.L. é seu nome, nós jamais iremos te esquecer Valeu amigos que lutaram, que se uniram pra ajudar Retiro valeu a força e todos que foram doar Pagaram o hospital, fizeram de tudo por ele Mas Deus escolheu levar o Jotinha perto dele Ah papá, seus áudios vou sempre escutar Tantos momentos bons de você, vamos lembrar Rei do WhatsApp, descanse em paz com Deus E obrigado por toda a alegria que nos deu Ah papá, seus áudios vou sempre escutar Tantos momentos bons de você, vamos lembrar Rei do WhatsApp, descanse em paz com Deus E obrigado por toda a alegria que nos deu Difícil te dizer adeus, Jotinha esse sorriso sempre agravado na memória O mais querido da Bahia nos trouxe tanta alegria Mas foi alegrar o céu agora Passou o rodo no coração aqui de uma multidão que admire e tanto ama você Nosso pequeno grande homem, J.L. é seu nome, nós jamais iremos te esquecer Valeu amigos que lutaram, que se uniram pra ajudar Retiro valeu a força e todos que foram doar Pagaram o hospital, fizeram de tudo por ele Mas Deus escolheu levar o Jotinha perto dele Ah papá, seus áudios vou sempre escutar Tantos momentos bons de você, vamos lembrar Rei do WhatsApp, descanse em paz com Deus E obrigado por toda a alegria que nos deu Ah papá, seus áudios vou sempre escutar Tantos momentos bons de você, vamos lembrar Rei do WhatsApp, descanse em paz com Deus E obrigado por toda a alegria que nos deu E obrigado por toda a alegria que nos deu